Fala aí galera, beleza? Tô editando aqui a primeira parte da coleção Insana, tá? A atualização da coleção Insana. Tô editando agora a primeira parte. Agora vocês vão ficar com a segunda parte da coleção Insana. A atualização. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar pra você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra a venda. Relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida. Acesse ednilsonrelógios.com.br Aí você escolheu o seu relógio, o acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. Ah, o Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? Ednilsonrelógios.com.br Então, galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês esses modelos, tá? Vou seguir a mesma premissa das partes anteriores. Não vou focar em referência, modelo, função, nada. Eu vou focar no volume, né? Vou tentar mostrar o máximo possível aqui sem especificar nada. Função, referência, modelo, nada. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está um Oriente Flytec, tá? Muito bonito, por sinal. Eu já falei em vários vídeos que eu gosto desse relógio que tem um misto de aço com azul. Se eu não me engano, esse aqui é em titânio. Aqui um Oriente, né? Com a pulseira nato camuflada. Oriente novamente, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é o Macro 3 ou 2. Não tenho certeza, tá? Vou ter certeza agora, calma aí. Vou tentar olhar aqui a referência dele. Não consigo ver a referência pela câmera aqui. Mas, você que conhece, já vai lembrar, vai perceber qual é o relógio. Aqui um Oriente. Esse aqui é um clássico, né? Que é o Poseidon. Esse aqui, Oriente também, com pulseira amarela. Esse aqui vem com duas pulseiras, tá? Uma em titânio, igual a caixa e essa amarela. Mais um Orientezinho. Esse aqui também é um Oriente. Esse aqui tem reserva de marcha, tá? Já fiz vídeo desse relógio. Oriente, Oriente também. Esse aqui, se eu não me engano, ele é a Quartz, isso. Aqui, outro Oriente, automático também. Poseidon. Esse aqui, se eu não me engano, é o de terceira geração, né? Outro Oriente aqui. Oriente também. Oriente Flytec. Só que esse aqui é o preto, né? Ele é mais moderno do que esse daqui. Oriente. Aqui é o M-Force. Oriente também. Já fiz vídeo aí no canal. Esse aqui é um vintage, que foi restaurado. Aqui, se eu não me engano, esse aqui eu acho que é o Bambino, galera. Deixa eu olhar aqui. Bonito, né? E relógio bonito do cacete, galera. Esse aqui. Acho que é esse mesmo. Não tenho certeza não, mas eu acho que esse aqui é o Bambino, sim. E um Orientezinho. Isso aqui do lado dele é uma lanterna, tá? Olha lá, tá vendo? Uma lanterninha. Já fiz vídeo, tá aí no canal. Só acho que não tá público ainda não. Mas vai sair o vídeo desse relógio aqui. Ele vem com duas pulseiras. Essa aqui é em couro e uma em titânio. Assim como a caixa dele também, beleza? Vamos partir agora pra outra parte que tá aqui do lado, tá? Continuando aqui, galera. Tecnos. Esse Tecnos aqui, ele é bem interessante, né? Ele é voltado aí pra mergulho. Ele é automático. Aqui a catraca dele é em cerâmica, caixa em aço, anodizado. Tá vendo, ó? É até um pouquinho difícil de achar esse modelo aqui, mas procurando você acha legal. Se não me engano, ele tem na cor em aço, esse preto e latão. O único contra que eu vejo nesse relógio aqui é a catraca dele não ser móvel, tá? A catraca dele é fixa e não faz muito sentido, né? Num relógio de mergulho, ele tem a catraca fixa. Acho que foi uma besteira da Tecnos fazer isso, né? Mas é um relógio aí completasso mesmo, galera. Vale muito a pena você ter um relógio desse aqui, caso você possa, né, comprar e tal. Vale bastante a pena mesmo. Sem contar que ele é um relógio muito bonito, né? E vai durar a vida toda. Vamos seguindo aqui. Tecnos. Esse aqui é aquele Tecnos Slim, ó. Vocês podem ver a finura dessa caixa dele aqui, tá? Tecnos, esse aqui já é mais voltado para o lado do Aviator, né? Esse aqui eu cheguei a vender dele há algum tempo. Aí esse aqui acabou ficando, né? No caso, ficando para uso próprio, né? Eu vendi desse modelo aqui. O último, inclusive, saiu para um amigo meu lá do Acre. Agora que Tecnos, 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 esse Tecnos aqui é... Assim, não tem uma palavra para descrever esse relógio aqui a não ser bestial, né? Olha isso, galera. É bestial. É o que dá para falar sobre esse relógio aqui. Que é uma parada, assim, fora do comum, tá? Fora do comum. Ele, a caixa dele é em titânio e tal, é resistente. É uma parada, assim, absurdo, galera. Absurdo. Ele é sem ATMs, né? Ó. Automático também, o movimento dele é aparente aqui. Mas, assim, é complicado, galera. É muito, é muito grosseiro esse relógio. Ele é, ele é... Cara, é muito grande. É muito grande. Ele é grande e a caixa dele é alta demais. É uma parada, assim, monstro. É monstro. A verdade é essa. É um monstro. Vamos seguindo aqui. Aqui é um Tecnos, já mostrei. Tecnos, já mostrei também. Tecnos. Tecnos Skydiver. Skydiver, esse daqui. Tecnos automático. Tecnos também. E esse aqui é mais um Tecnos Skydiver. Só que esse aqui é com a pulseira de couro. É um mais social. E essa pulseira é desse modelo aqui, tá? Aqui foi colocada só uma pulseirinha de borracha para dar uma deschavada. Beleza, galera? Então, aí, tá feito, tá? A segunda parte da atualização do vídeo Coleção Insana. Agora eu vou partir para a terceira e última parte dessa atualização. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal. Interaja com o vídeo porque ajuda bastante o crescimento dele aqui dentro da plataforma, tá? Toda e qualquer interação que você fizer ajuda demais aqui no vídeo. Ficou alguma dúvida? Quer saber alguma coisa a mais? Deixa nos comentários aí. Faça uma pergunta. Que, na medida do possível, eu vou tentar responder todos vocês. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. 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 Fui.